E aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo o vídeo que eu falei, né, de Clash Royale que eu prometi pra vocês, né? E bora bater 5 likes naquele aviso lá, galera, que eu mudo o perfil do meu canal, tá, galera? Já joguei aqui, galera, o que acontece? Eu gravei, ó, vou falar isso aí pra vocês, eu gravei 3 vídeos de Clash Royale Abrindo baú aqui, de Madeira, um monte, aí fazendo uma transmissão aqui, tá entendendo? E o que? Não foi, não foi, a memória ficou cheia de celular e não gravou os 3, eu fiquei muito puto Então, considera isso daqui como a parte 1, porque eu já fiz a parte 2, a parte 3 e não foi E a primeira? Tá, já tô aqui, né, tô aqui, né, na primeira, 400, pra ir pra segunda Já batalhei, tô com 30 troféus, né, que... Pô, galera, não deu pra gravar, mano, que raiva, mano, eu batalhei, fiz vídeo batalhando, abriu um baú, um monte de coisa E tipo, ó, as cartas que eu ganhei no baú Aí Pô, mano, sacanagem, isso, tô... Conta essa aqui como a parte 1, tá? É a parte 1, né, não sei o que Aí, galera, fui level 2 Ah, mano, internet Fui pro level 2, boa, muito bom Vamos lutar Tem que lutar 10 vezes Bom, galera, aqui, né, essas coisas Então, galera, tô aqui, né, vamos começar Nossa primeira batalha, na verdade, não foi a minha primeira, né Mas vamos na primeira batalha Mano, galera, eu fiquei muito curto, mano Quando dá, dá esses... É o meu canal, tá ligado Vamos lá, 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 vamos lá Bom, meu gigante já tá bom, meu gigante já tá bom, já tá tendo bala lá na torre dele, né Tá ótimo, gigante Ih, ninguém vai passar do meu... do meu plan, você vê Tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos lá, vamos lá Nossa, isso só deu um hit Tudo bem, vamos lá, vamos... não vamos arregar Vamos lá, né, galera, vamos lá, vamos lá Ih, mas ele não vai bater, não vai Pode ir, gigante, pode deixar Não, pode ir, não Droga Mata essa torre Isso, moleque Meteu logo o príncipe ali, logo, logo, vai, 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 acabou, 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 acabou Será que eu já vou começar ganhando já? Será? 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 Será, 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 será? Bum! Opa! Ganhei, galera! Isso aí! Não adianta fazer cara de raiva, não! Mais 30 troféus pra mim! Ganhei um baú de ouro! Bum! Nos outros vídeos eu ganhei de prata, de madeira, baú. Não, quer dizer, baú grátis, de prata. Agora, mano, ganhei um de ouro, tá ligado? Eu tô rico, é ouro! Aí, já fui aqui. Mais uma batalha, eu ganhei o baú da coroa! Tá vendo, galera? Mais uma batalha, o baú da coroa, mano! Mano, eu fiz um vídeo tão legal, mano! Falando os nomes das cartas, essas coisas. Mano, agora! Vamos bater a meta que vocês quiserem! Você mesmo! Ah, quer dar um like? Pode dar um like, né? Só dá pra dar um like! Então, galera! Deixa... Dois likes nisso aqui! Só dois! Tá, galera? Vou ficando por aqui e falou!